Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje é noite do dia dos namorados E a gente decidiu sair pra jantar fora Olha só o que eu já ganhei meus amores Feijado comprou no trânsito pra mim, lá no farol Que linda gente, que romântico, mais um presente A gente tem que fazer a nossa parte né? Feliz dia dos namorados para todos os namorados Os casados também Entendeu? Feliz dia dos namorados pra vocês E agora a gente vai lá comer um sushi Faz tempo que a gente não come Faz tempo que a gente não come, já tava com vontade já E a gente tava esperando pra comer somente no dia dos namorados né amor? Pra gente sair junto pra gente poder comer Eu, a Anny e a Laurinha viu? Com certeza, então bora comer com a gente Olha só quem acordou Dá oi minha, dá oi amor Oi meus amores, eu acabei de acordar pra comer um sushi Só que o sushi acabou, acabou o sushi Pois, tá vendo aquela loja lá no fundo, ó Aquele restaurante? Era o de sushi O que que aconteceu? A gente chegou lá agora, tá um pouco tarde Não tem mais sushi gente Tem um pouquíssimo E não é muito boa a variedade que tem lá Ela quer andar, gente E aí então a gente decidiu não comer o sushi Porque não tá muito bom Tem pouquíssimo né amor? A gente veio numa vontade de comer sushi né amor Mas não foi dessa vez O que que vai acontecer com a nossa noite do sushi aqui no shopping? Sem comer nada a gente não sai daqui viu? Então o que que a gente vai comer? E eu sei Eu tava com uma vontade de comer sushi que você não tem noção A gente tem duas opções Ou a gente vai embora comer comida Ou a gente vai comer o que? Um burguerquinha Ou vai pra outro lugar Eu não sei, eu não conheço muito aqui É porque a gente, meus amores, a gente é novo aqui E aí a gente não conhece muitos outros lugares que tem essa comida japonesa Assim pra gente comer né? Sushi Então é melhor a gente não arriscar e sair Hoje a cidade tá lotada, tá cheia de trânsito Mas estacionar o carro aqui foi difícil gente Foi difícil, achar uma vaga Então, vamos ver A gente vai decidir o que que a gente vai comer E a gente volta pra contar pra vocês o que que a gente vai comer Meus amores, o que que a gente decidiu? A gente ligou pra Mari e pro Willian E falamos pra eles virem pra cá pro shopping Perguntamos o que que eles estavam fazendo Eles falam que não estavam fazendo nada E a gente convidou os dois pra vir pro shopping aqui Que a gente vai estar esperando eles E vai aguardar eles chegarem aqui pra gente pedir o lanche tudo junto Pra comer tudo junto, entendeu? A gente até tentou fazer uma noite romântica, mas não deu muito certo Eu acho que a gente demorou muito Saiu muito tarde de casa, entendeu? Então, a gente vai aguardar eles chegarem Quando ele chegar, a gente filmou pra vocês o nosso jantar romântico Chegaram aqui, ó A Isa primeiro A Mari e o Willian Aí eles já pediram porque eles foram da fila primeiro E já comeram A Mari ainda tá comendo O Reginaldo saiu com a Laurinha Mas a Laurinha, você acredita que ela roubou a maçã da Isa Que é o que veio no lanche da Isa Que veio uma sobremesa, né? E aí ela tá comendo Agora a gente tá esperando o nosso E assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu O que é legal que vem aqui no shopping? A Feira do Livro Olha só que lindo que tá aqui Vamos dar uma olhada pra Laurinha Gente, eu acho que eu nunca vim numa Feira do Livro pra comprar Olha só que lindo Ai, tem que pintar igual Tem que comprar pra Laurinha? Pintar Pintar igual, né? Olha, gente, que legal Cinco reais os livros aqui são bem baratos, ó Com adesivos, amor Esse daqui, ó É a primeira vez que tu vê esse espaço aqui Feira do Livro, né? Primeira Feira do Livro que a gente participa com a nossa filha Cinco reais, gente Histórias Legal Vamos ver o que mais tem aqui de legal Ai, que legal Prancheta para colorir com aquarela Gente, que legal Vem as tintas aqui Olha, amor Esse daqui Vem com tinta Ela vai comer, né? Pra Laurinha não dá certo, gente Porque ela vai comer esse desenho Esse daqui é pra quê? Esse daqui já é pra colorir com um lápis Que legal Olha esse aqui, amor Olha o tanto de desenho pra ela desenhar Pra ela pintar, né? Esse aqui é legal Olha, gente Mas eu queria giz e cera, amor Pra ela desenhar Porque o lápis é perigoso Ela segura o lápis ainda O que mais tem aqui? Olha esse livrinho de fábulas Bem legal, gente Ai, amor Esses aqui são bem pra beber Olha só Olha só, gente Que lindo É fofinho É que nem ursinho Olha esse Que legal Ai, amor Pra você pôr a mão atrás Ai, que legal Oi, Laurinha Tudo bem com você? Vamos brincar comigo? Olha, gente Alegria de maquinha Olha aí, Zanudo Tá pegando a mão atrás É Alegria de maquinha Alegria de maquinha Alegria de maquinha Já ganava E aí Tá gostoso, Vinha? Vinha aqui, ó! Vem pra gente! Olha que lindo o carro certo! Ela tá segurando o cu, cara! Segurada, Vinha! Segura! Meus amores, chegamos agora em casa! E olha só, a gente não esqueceu da Cícero e do Igor que ficou aqui em casa! E aí, Cícero, gostou? Gostou! Eu sabia que vocês não iam esquecer da gente! É isso mesmo! A gente não esqueceu de vocês! Agora tá gostoso o lanche? Vamos ver se isso aí é diferente! Vamos ver se você vai gostar! Mamãe! 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 Aí sim! Gente, como eu disse pra vocês, já estamos em casa! E eu queria falar pra vocês! Que a nossa noite de dia dos namorados foi maravilhosa, gente! Tá muito legal lá no shopping! Muito gostoso! Pra você linda, hein, menina? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Graças a Deus! Gente, hoje o dia tava tão gostoso na casa! Mas! Não era pra eu ter ficado a tarde toda no sofá, né amor? Que nem a gente ficou! Gente, hoje era pra ter feito faxinão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caiu a bola! Hoje era pra ter feito... Vai lá! Vai lá pegar a sua bola! Gente, hoje era pra ter feito faxinão! Na cozinha e na sala! Só que o que acontece? Tava tão gostoso, né amor? Hoje tava chovendo! Choveu o dia todo! Hoje é dia dos namorados! Resolveu quietinho, né amor? Curtinho o momento! Mas é então! Eu vou falar pra vocês que amanhã vão levantar cedíssimo! Vou fazer aquela faxina na cozinha! Por quê? É a última faxina que eu vou fazer na minha cozinha antiga, gente! Eu vou fazer aquela faxina atrás da geladeira, atrás de tudo bem feita! Que é pra quê? O Reginaldo no final da semana vai desmontar os móveis! Pra quê? Pra montar a nossa cozinha nova, gente! Tô muito ansiosa, por isso eu vou fazer a faxina até empolgada, né amor? Então amanhã eu vou levantar cedinho e você vai faxinar a sala, beleza? Não, a sala não precisa! Só a cozinha só! Precisa sim! Mas aí tem que fazer completa com o andar de baixo, né amor? Então eu vou faxinar a sala e o Reginaldo vai faxinar a cozinha, beleza? E eu vou filmar tudinho pra vocês amanhã! Ai meu Deus! Então tá, né? Fazer o quê? Então agora eu vou descansar um pouco, tirar essa maquiagem, pra ir dormir, né gente? E aí amanhã eu filmo pra vocês a faxina, tá bom? Tchau! 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 Música 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 Música